Na quinta-feira verde do Bonanza, é mais barato comprar, isso ninguém pode negar, vem do Bonanza economizar. Laranja, pera ou melancia, 69 centavos. Mangatome ou melão espanhol, 79 centavos. Cebola ou tomate, 89 centavos. Batata inglesa, 1,29. Uva Itália, 2,59. O Bonanza é mais barato. Ninguém pode negar, ninguém discute, isso é um fato. O Bonanza é mais barato.